Olá, você tá bom ou não? Que Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, vai, se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade, a gente tenta te ajudar a encontrar sempre o melhor preço do momento. Hoje nós estamos no Facebook, no Twitter e também no Discord, sendo que o Discord os próprios inscritos publicam os próprios links, então é interessante porque você acompanha o mercado em primeira mão, todos os links estão na descrição, é isso aí. Bom pessoal, eu tive a ideia de fazer o sorteio do Days Gone, só que eu estou financeiramente apertado nesse momento, você sabe que eu já fiz o investimento do Village e sorteei por conta própria, convenci a empresa Nflare a fazer o sorteio, então nós sorteamos dois jogos. Sobre o Days Gone, eu tive a ideia de fazer o sorteio, a empresa Nflare topou, só que ela estipulou uma meta para compensar esse investimento, que era bater 14 mil inscritos, infelizmente não foi possível, então o sorteio vai ser cancelado. Como a gente não conseguiu atingir a meta, não teremos o sorteio do Days Gone, um pesar. Porém, no entanto, eu te espero na minha live, porque nós vamos sortear para você um vogão do bão, não vai ser o Days Gone, mas vai ser o The Witcher 3. Então, live hoje comigo, eu, você, você e eu, para tirar aquelas dúvidas, bater aquele bate-papo saudável e vai ter o sorteio do The Witcher, eu te espero mais tarde, por volta das 18 horas, beleza? Estamos aqui na Kabum, Kabum e Giga, pior que tá, não fica isso aí, um abraço, Kabum, tamo junto, Kabum, você sabe que tá arrasando e tá arrasando mesmo, ó, SSD da Gigabyte de 120GB, SATA, 149, eu estou no Brasil, eu estou no Brasil, é preço, quase preço de Aliexpress para você com nota fiscal e garantia, meu querido. Caraca, cara, SSD de 120GB por 149 reais, corre que isso aqui vai acabar agora. Cara, eu acho que até meio dia já era, ou até antes, tá, um ano de garantia, top aí para você, um SSD da Gigabyte aí, cara, 500MB de leitura, 149 reais, só a Kabum para trazer aquele impressão. E a Kabum tá fazendo 18 anos nesse maio, né, cara, vai ter muita coisa forte aí para a gente essa semana aí, promete isso aí, um abraço, Kabum, é isso aí, tamo junto. Temos aqui também na Magazine, cara, Magazine, isso aqui é o nosso link de afiliados, o que é isso? A nossa parceria com a Magalu, comprando aqui, você vai estar dando aquela fortalecida para o nosso trabalho. O que acontece? Vendido e entregue pela Magazine, então é seguro, você está comprando direto na Magazine Luiza, Então pode ficar tranquilo, meu querido, monitor LG, 23.8 polegadas, painel IPS, top, hein, cara, 788, 788 para você à vista, dependendo da região, o fretão pode sair 0800. E a prazo, 829. Eu já falei desse monitor algumas ocasiões, é um monitor com uma qualidade bem decente, né, cara, LG, LG. Ele tem 83 por 75 Hz, então é um 75 Hz de respeito com IPS. Então quem quer um monitor bom para jogar games competitivos, assistir filmes, esse aqui é uma boa opção, um excelente custo-benefício. A gente tem também o bichão... Ô, meu filho, volta! Volta e fica no canal do Giga, pior que tá você não fica, é isso aí, cara. Ó, o monitor gamer da Samsung, o Odyssey, tá fazendo o maior arraso, o maior sucesso, 23.5 polegadas, ele é curvo. Então o bichão, ele é curvo, né, cara, curvo é outra coisa, ajuda demais a questão de ângulo, né. O HD, 144 Hz, esses 4ms aqui são variáveis, não são fixos, então, dependendo da configuração de roda 1ms, dependendo de roda 4ms, e o grande diferencial dele é o painel VA. Eu já falei um pouco sobre esse painel VA e vou falar de novo, a construção da imagem na vertical. E aí, qual que é a diferença desse painel? É o realismo, é a paleta de cores mais realista, né, com cores mais vivas, né, um preto muito bem definido, um cinza perfeito, é uma paleta de cores mais punk, entendeu? Então ele tem uma qualidade de imagem incrível, sensacional, ele é curvo e é competitivo. Então você tem esses 3 parâmetros sensacionais pra você, entregue e vendido também pela Magazine, R$ 1.234 a vista, talvez o fretão saia 0800 ou R$ 1.299 a prazo, corre que vai acabar com esse bichão aqui, cara, ele é assim, ó, entendeu? E o bichão é bom. E tem também o AC Hero, né, muita gente é fã do Hero aí, aqui na girafa, né, É, tem o AC Hero, 24 polegadas, 144 Hz, 1 MS com IPS, o painelzinho IPS do Hero. Tem ajuste de altura o Hero, né, ele tá saindo aí a R$ 1.466, a vista que é um preço ok, não tá ruim demais na conta não. A prazo não tá legal não, agora a vista tá tendo um preço ok. Tá aí pra você o rirão da massa aí por R$ 1.466. Temos o monitor gamer, cara, da ASUS, a linha TUF. Essa linha TUF é a linha mais elaborada de monitores da ASUS e a ASUS é sinônimo de qualidade, né, meu querido? Três anos de garantia. Três anos de garantia. É um produto diferenciado, gente. Então, o bichão é caro, mas é aquele negócio, é um produto, né, é top em relação a tudo que você imaginar, a qualidade dele de imagem, tanto é que as avaliações do bichão, olha lá, é só avaliação 5 estrelas. O bichão é bom demais da conta, o negócio é bom. Esse monitor aqui, cara, ele tem o painel IPS, tá, e ele é um monitor competitivo, 144 Hz, né, com um MS. Então, o bichão é um monitor aí cheio de tecnologias também, vários módulos de game visuais, né, tem até controlador de FPS próprio, pra você ter uma ideia. O bichão é bem interessante em termos de qualidade, tá aí, 27 polegadas pra você, IPS, Full HD, três anos de garantia, R$ 1.699, é um preço bom, porque esse monitor é na faixa de R$ 1.900, R$ 2.000, tá, ele é caro. R$ 1.699, por ter a tela maior, que é 27 polegadas, três anos de garantia, um competitivo da ASUS, tá num preço interessante, tá aí pra você. E a gente tem também, cara, o monitor gamer da Philco, 30 polegadas, é, o widescreen, né, que ele, aliás, que widescreen? Todos é widescreen, você tá ficando louco? Você tá ficando louco? Então, esse monitor aqui, cara, da Philco, né, Magazine, entregue e vendido pela própria Magazine, ele é o Philcão aí da Mass, ele é ultra-wide, você observa que ele é mais retangular do que o normal. Então, ele é um monitor interessante até mesmo pra quem trabalha com edição de vídeos, com edição de fotos, o cara trabalha com Photoshop, Corel, o cara trabalha aí com renderização pesada, trabalha aí também na graninha aí, cara, fazendo trader, entendeu? Por quê? Você pode dividir a tela no meio, ainda mais 30 polegadas, né, cara? Tela grande, né, cara? 30 polegadas. E, além disso, de ter essa qualidade interessante pra esse perfil, ele tem o painel VA. Então, tem uma qualidade de imagem sensacional também, tem cores mais vivas, tem um preto perfeito, tem um cinza perfeito. Então, pra quem vai mexer realmente com edição de foto, edição de vídeo, esse trabalho mais voltado para gráfico, cara, o painel dele vai ajudar. E é grandão, dá pra você dividir em duas telas. Além disso, ele tem, ele é 2K, ele é 1440p. E é 200 Hz. Então, um monitor bem diferenciado, cara, bem diferenciado mesmo. Entendeu? Pra quem tem placa de vídeo high-end aí, você pode colocar ele aí, cara. Entendeu? 200 Hz é muito top. Tá falando que 200 Hz via DisplayPort, né? Tem que ficar atento a isso. Mas é uma excelente taxa. Tá aí pra você por R$ 1.994,00 a vista. R$ 2.099,00 a prazo. Dependendo da região, o fretão pode sair de graça. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima.